O cientista francês disse ter gasto mais de 10 anos usando uma tecnologia de luzes para analisar a pintura. Ele teve acesso ao quadro em 2004 pelo Museu do Louvre, que se recusou a comentar a descoberta. Ao invés do famoso sorriso e olhar, o retrato oculto tem um rosto mais sério, uma descoberta polêmica que tem dividido especialistas em obras de Da Vinci. A imagem de Mona Lisa foi analisada cientificamente diversas vezes por mais de 50 anos. Acredita-se que Da Vinci tenha trabalhado na pintura entre 1503 e 1517 em Florença e, mais tarde, na França. E ele colocou muito pigmento em ela, então você tem uma espécie de pele.